Olá, o resultado do FIES e do PFIES já está disponível no site fies.mec.gov.br. Se você foi selecionado, o próximo passo é complementar as informações da inscrição no próprio site. O prazo para fazer isso começa no dia 26 de fevereiro e termina às 23 horas e 59 minutos do dia 7 de março. Quem se inscreveu na modalidade PFIES e foi selecionado não precisa complementar os dados no site. Basta procurar a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento, a CPSA, uma repartição que existe em todas as instituições de ensino superior e validar lá com eles as informações da inscrição. Se o seu nome não está na lista, ainda há uma esperança. Como algumas pessoas não comprovam as informações, a vaga continua aberta e será preenchida segundo uma lista de espera. A adesão a essa lista é automática. Boa sorte!